Fala galerinha do Youtube, aqui quem tá falando é o Tramonta, tramando mais um vídeo para vocês E hoje eu trago aqui um vídeozinho de Summonerzor galera É um joguinho de RPG de turno, certo? Que eu jogo desde janeiro Que foi recomendado por um amigo meu e assim Eu comecei a jogar, ele começou a me dar umas dicas e o jogo é excepcional, é muito bom, certo? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma fusão que eu consegui fazer, certo? Que é do Infrite das Trevas, que ele despertado vira o Veromo, certo? Que o Veromos é um personagem utilizado do início do jogo até o fim, velho Você vai usar ele pra sempre E pra você fazer o Veromos, o Infrite das Trevas Você precisa de 4 monstros, né? 4 monstros que tá aqui, vou mostrar pra vocês Que são esses 4 monstros aqui Ops São esses 4 monstros, certo? Nesses 4 monstros vocês pegam ele 4 estrelas sem estar despertado O que é que é despertar? Quando você desperta o monstro, ele vai ficar com a estrelinha rosa aí, ó Como vocês tão vendo E ele vai ganhar atributos, vai ganhar bônus de skill, vai ganhar skill novas E pra você despertar você precisa de umas essências, certo? Então vamos lá Eu consegui esses 4 monstros, já evoluí eles pra 5 estrelas Às vezes a gente pega ele 4 estrelas E já despertei todos, certo? Vou colocar eles aqui Tava esperando muito, velho Muito, muito, muito por esse monstro Ele é muito bom E vai me ajudar bastante Certo? Você precisa aqui de 500 de energia 500 de mana, na verdade Energia que a gente usa pra fazer os mapas Você precisa de 500 de mana Certo? Eu juntei aqui as 500 de mana Então vamos lá Vamos fazer essa Linda fusão Que lindo, cara Que lindo É isso aí, galera O Ifrit das Trevas Estava desejando muito esse monstro, velho Tá aqui ele Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele fica, certo? Quando ele é despertado Tá aqui, galera O velho Bom Veromos É muito bom, velho Ele dá stun É perfeito Vai me ajudar muito E assim, galera Eu jogo desde janeiro Desde janeiro Acho que dia 2 ou 3 de janeiro eu comecei a jogar E esses são meus monstros Eu consegui o meu primeiro Night 5 Que é um natural 5 estrelas Que são assim São os monstros Teoricamente mais fortes Não quer dizer que eles sejam mais fortes Que tem monstros 2 de estrela 3 de estrela 4 de estrela Você usa ele o jogo inteiro Mas consegui aqui O Dragon Knight de água Aquele despertado Virou Shao, né? Que também é bom É bom, é muito bom Então, galera Esse aqui foi o monstro que eu Mais me dediquei no início do jogo Pra deixar ele forte Porque nesse jogo A gente precisa de um Farmer O que é um Farmer? O Farmer é aquele monstro Que ajuda você Upar os outros monstros Entendeu? Por exemplo Eu uso ela Mais 3 monstros fracos Pra upar eles No mapa mais forte E pra que eles ganhem Um pouco mais XP Vou mostrar aqui pra vocês Como é que funciona Certo? Meu Farmer Eu vou aqui fazer Nesse mapa aqui Que é o Faimon Hell É o vulcão Faimon Certo? No modo Hell Que é o mais forte Do mapa Então eu faço Esse mapa 1 Que é o mais fácil E que ganha o mesmo XP Então eu boto Esses 4 monstros Eu tô aqui com Com o meu Bella Porque eu evoluí ele Pra 5 estrelas agora Então eu já tô Upando ele Eu boto a minha Nini Pra Upar ele Porque ele não Sola esse mapa sozinho Vamos lá Só mostrar aqui pra vocês Como é que funciona Ela assola o mapa sozinho Entendeu? E vê que todos os monstros morrem Ele vai ficar vivo Porque ele já tá runado E etc Mas como eu tô upando ele Vou dar só um exemplo Aqui pra vocês O jogo é fantástico Você pode runar seu monstro De várias formas Você pode fazer ele Assim Tem os monstros que são feitos Pra dano Tem os monstros que são feitos Pra tanque Outros monstros que são feitos Pra suporte Outros precisam de velocidade E lá lá E lá 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 Assim você vai fazer Sua build Você vai montar seu monstro Como você quer Certo? Ela é muito boa Ela Congela E o stun Na verdade Ela Recupera a vida Ela tem escudo É muito boa Pra solar Então você tem que pegar O farmer É o seu foco Certo? No início você tem que ter O farmer Depois você pensa no veromus Depois você vai pensar No bareta Entendeu? Eu ainda vou fazer Alguns vídeos de Summonos War Certo? Esse é só o primeiro Eu tô começando a jogar O jogo agora Tô conhecendo Tô estudando o jogo Pra poder trazer Um conteúdo mais bacana Pra vocês Aí aqui Eu já tô com um bônus De XP Como vocês podem ver Eu ganhei 3.900 de XP Nesse mapa você ganha 1.950 Se eu não me engano Acho que é 1.950 Aí como eu tô ganhando o dobro Ganhei 3.900 Então Meu farmer Eu fico upando nesse mapa Certo? Eu evoluindo meus monstros E é isso aí Bom galera Nesse início de jogo Eu tive a ajuda de um amigo Certo? Ele me ajudou bastante Porque Eu não Eu poderia upar os monstros errado Ter feito besteiras E etc E etc Apareceu aqui uma mensagem do Whatsapp Mas tudo bem Poderia ter Upar dos monstros errado E Jogado os monstros fora E etc Assim Eu upei esses monstros Que É o Bernard Upei a Cullen O Bela E o que mais? Meu Deus E a Shannon Pronto Eu upei esses 4 monstros Que são os monstros Que vão me ajudar Aqui no início do jogo E claro A minha farmer A Sora A Sora Que na verdade Quando você começa a jogar O nome dela é Nini Certo? Bom E ele me ajudou Nesse início do jogo E Facilitou bastante Minha vida E se vocês quiserem ajuda Eu recomendo Quem está jogando esse jogo Começar a olhar na internet Ver quais os monstros Que vocês devem focar Certo? Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos É Vai ter mais vídeos De Summoners War Tá bom? Tamo junto Até a próxima